Apesar das famílias maristas, hoje me dirijo a vocês para deixar uma mensagem, uma vez que nos aproximamos do final do nosso primeiro semestre, ainda que um pouco mais cedo, é verdade. Desde o primeiro momento que tivemos que nos submeter ao confinamento por causa da pandemia, empreendemos uma aventura chamada O Viável Possível. Sim, fomos todos pegos de surpresa, mas a rede Marista Centro Norte não perdeu tempo e investiu de forma profissional e arrojada pelos caminhos da educação remota, por meio das aulas online. Desde o primeiro de abril, fomos encaixando as peças, os procedimentos e as práticas, sempre fundados no projeto pedagógico pastoral que nos guia. E temos a alegria de dizer que o engajamento nas aulas online é altamente satisfatório. A presença e participação dos estudantes nas aulas diárias é motivo de verdadeira alegria para todos nós. Mais do que isso, quando tudo era incerteza no começo, agora se mostra que o viável foi possível. Hoje as aulas online e uso das ferramentas já não são algo estranho. Adiantamos o recesso que aconteceria em julho, ainda assim mais tarde do que as demais escolas aqui da região, pois com o novo formato, o ritmo se torna mais exigente, mais cansativo para todos. No dia 15 do 6, terminaremos a primeira etapa do semestre. Além das atividades diárias que se aprimoram a cada instante, realizamos outro desafio importante, as avaliações de conteúdo de forma remota. Tudo está sendo devidamente registrado, conteúdo, frequência, cargo horário e realizaremos também as recuperações referentes à primeira etapa no mês de julho, quando voltarmos, com uma nova proposta adaptada a esta situação online. Mais adiante, com certeza, sentiremos a alegria de ver que estávamos no caminho certo. Além das atividades acadêmicas, propriamente ditas, realizamos inúmeras reuniões de professores, seja para sua formação em desenvolvimento, seja para a animação da sua árdua missão. Temos que expressar um profundo agradecimento a todos pelo empenho e pela dedicação. Nesse período também, atendemos a inúmeras famílias, individualmente, tanto em questões pedagógicas como administrativas. Escutamos também os representantes de alunos que nos deram um feedback do processo ensino-aprendizagem, para que possamos caminhar aprimorando nossas estratégias. Sem falar de diversas ações pastorais e iniciativas de solidariedade com a participação de muitos de vocês. Neste ano, que celebramos os 70 anos do Colégio Marista D. Silvério, continuamos a celebrar tantos fatos e tantas situações bonitas acontecidas ao longo dessas décadas. A vitalidade da Missão Marista, nessa escola, segue mais viva e pujante do que nunca. Desejamos, então, que o período de recesso seja um tempo fecundo, no ritmo que for possível para cada família. Valorizemos o outro, que está perto e de tantos que não estão perto ou que nem conhecemos. Cuidemos para que a vida seja colocada sempre em primeiro lugar. Voltaremos às atividades no dia 1º de julho, possivelmente ainda no formato remoto. Todos ansiamos, é verdade, pelo retorno presencial e esperamos que ele não demore. Recebam todos o nosso fraterno abraço. Legenda por Sônia Ruberti